beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo pra vocês aí desisti de tentar na laçoate pelo menos temporariamente vou comprar o char vip aí e vamos lá, vamos reservar aqui o char vip, bem pertinho da chegada da atualização e tá bem da hora né esse char, já fiz até um vídeo aí explicando sobre esse char vip quem quiser eu vou deixar aí embaixo aí na descrição, você pode ver aí detalhes e também vem vários itens bônus, caixa ares, caixa ares 1 e 2, tem itens muito massa lá kit médico aqui é uma bosta, não serve nada pelo menos pra mim, colete mutante pior ainda e essas fichas é pior ainda, acho que vai ser interessante essa voz em português XP aqui pra mim não importa mais que eu já sou marechal, mas vamos reservar aqui tudo certinho, XP eu tô com 68 mil vai sobrar 4.700 aí que eu vou roletar em alguma caixa aí, sei lá o que eu vou fazer da minha vida com esses 4.700 aí pronto, é isso aí deixa eu até tirar um print aqui pra postar lá no grupo é isso aí galera, que eu queria trazer pra vocês brigadão aí quem tá assistindo se você gostou, deixa o teu like se você puder compartilhar com um amigo seu aí é... sei lá, marca um amigo teu desde já eu agradeço aí a tua presença, ter assistido até aqui valeu, tamo junto tô voltando com os vídeos, passei aí uns 3 dias sem postar vídeo, 4 dias, a galera me perguntando porquê é... tava meio sem tempo também adoeci, também meu filho teve que fazer uma cirurgia a galera que tá até no... no... no grupo aí do WhatsApp tá até sabendo, a galera do clã tá sabendo mas é isso aí, tô de volta tamo junto, valeu, fui! tá até sabendo, tá Obrigado.